Tchau, obrigado, vou trabalhar mais um cadinho, vou trabalhar mais um cadinho hoje, vou trabalhar mais um cadinho Uai sou, que trem bom sou, aqui é Minas Gerais né, tche 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 galera do canal Tubarão aí Como vocês estão de boa, estou aqui tranquilo nessa noite de domingo, dia 31, virando para dia 1º de abril O que é dia 1º de abril? É o dia da mentira né, os povo falam aí que o Palmeiras tem mundial né Só dia 1º de abril que o Palmeiras tem mundial né, Palmeiras tem mundial só dia 1º de abril, dia da mentira né Cada coisa né, só assim para dar risada, Palmeiras sem mundial E esse ano ele, se ano o Palmeiras não ganhar a Libertadores e não ir para o mundial Aí depois é só daqui 4 anos, então se o Palmeiras quer ganhar o mundial, tem que aproveitar esse ano Porque o ano que vem não dá, porque o ano que vem não vai ter mundial, vai só daqui 4, 4 anos Então, Palmeiras, vocês vão ter que ganhar o mundial desse ano, vai botar 2 também, em 2019 Se não, tchau, obrigado, fui, Tubarão 2018